Olá pessoal, eu me chamo Rodrigo, sou o Sommelier da Bocati. Hoje eu vou ensinar para vocês como se usa o saca-rolha a dois estágios. Antes de mais nada, eu vou apresentar para vocês esse acessório que nos ajuda muito no dia a dia. Com essa pequena serra, nós vamos pegar a própria garrafa do vinho na parte inferior desse anel do gargalo. É onde a gente vai passar essa serra para cortar, fazer o corte da cápsula do vinho. Com o vinho parado, a garrafa sem movimentar, a gente vai fazer um corte nessa pequena direção e por trás para completar esse corte. Nesse momento, essa parte superior da cápsula já se desprendeu. Vamos fazer um corte na vertical para assim poder remover a cápsula. Feito isso, vamos utilizar agora o espiral. No caso do saca-rolha da Bocati, é todo revestido em teflon, o que vai facilitar o deslize na cortiça da rolha. Com a garrafa parada, vamos inserir o espiral levemente numa pequena diagonal para abraçar melhor a cortiça, dificultando assim que a gente vá quebrar ou partir ela. Começamos a girar para o espiral e descendo, até chegar nessa última volta. Não precisa introduzir todo ele para não ocorrer o risco de passar de toda a rolha. O grande diferencial do saca-rolha são justamente os dois estágios, o que dá o nome é o acessório. Esse é o primeiro estágio e esse aqui vai ser o segundo. Vou mostrar para vocês como a gente vai utilizar ele. Segurando com a mão contra o gargalo, vamos puxar o máximo possível. Feito isso, vamos para o segundo estágio. Nesse segundo estágio, da mesma forma, puxando até o máximo. Cuidado para não puxar todo de uma vez e fazer aquele barulhinho deselegante. Aqui a gente consegue remover facilmente utilizando a própria mão. Esse é o saca-rolha dos estágios, que pode ser personalizado com a marca da sua empresa.